Música Fala galera, você está no Sportsplay, o canal do esporte Esse é o vídeo que marca a volta do Sportsplay E eu vou voltar a fazer vídeo de gameplay, óbvio, normal Mas eu vou voltar, eu vou fazer vlogs, quero fazer vlogs todos os dias aqui no Sportsplay sobre esporte E o vlog sobre a notícia que eu vou fazer hoje é a seguinte galera Joseph Blatter, presidente da FIFA, disse o seguinte Brasil é o país com mais atrasos desde que estou na FIFA Eu vou ler pra vocês a reportagem, tá? E depois vamos falar um pouco sobre isso O presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou em entrevista à imprensa suíça Que o Brasil vem acumulando atrasos nas obras da Copa do Mundo 2014 Porque começou tarde demais a se preparar pro Mundial Abre aspas O Brasil acabou de se dar conta que começou tarde demais É o país com mais atrasos desde que estou na FIFA E foi o que teve mais tempo, 7 anos, pra se preparar Disse o dirigente de declarações publicadas nesse fim de semana Blatter também falou da possibilidade de manifestações públicas no Brasil durante o Mundial Atrapalharem o andamento da competição Mas afirmou não acreditar que os brasileiros, abre aspas, atacariam o futebol Um esporte que amam Por favor, se segurem agora Porque vocês vão escutar o que o Joseph Blatter falou, tá? Abre aspas Não tenho medo Sabemos que teremos manifestações, protestos As últimas durante a Copa das Confederações nasceram nas redes sociais Não tinham objetivo concreto, nem uma reivindicação autêntica Mas durante o Mundial é possível que tenhamos algumas mais concretas, mais estruturadas O futebol está protegido Acredito que os brasileiros não atacariam o futebol diretamente Pra eles uma religião completou Religião é o teu cu, tá? Religião é o cacete, tá? Porque a Copa do Mundo, óbvio Eu sou apaixonado por futebol E eu tô louco pra Copa do Mundo Como eu tô pra todos os eventos de futebol grande que tem Mas o mal que essa Copa do Mundo tá causando no Brasil É algo surreal E se você acha que o povo vai fechar o olho porque é futebol Pode ser certeza que muita população vai Mas aí, maluco Esses caras tão fodidos Que vai, vai ter treta, vai ter protesto Vai ser, vai ser um caos Eu já tô vendo isso Esse Joseph Blatter é um imbecil É um imbecil O cara que se acha o rei do futebol Ele acha que é o dono do futebol Eu quero ver quando que o mundo vai parar e vai ver Que não precisa da FIFA O futebol não precisa da FIFA A FIFA não serve pra porra nenhuma A não ser ganhar dinheiro com patrocinadores Tá? A FIFA não serve pra porra nenhuma O futebol não precisa da FIFA Como o futebol brasileiro não precisa da CBF Tá certo? E o Joseph Blatter não serve pra porra nenhuma É óbvio que teriam atrasos aqui no Brasil Óbvio Quanto mais eles atrasam, mais eles podem superfaturar Isso é regra básica de roubo Aqui no Brasil Isso acontece o tempo inteiro E é Brasil, né galera? É Brasil Maracanã, um bilhão e uma cacetada É... Cada estado... Nossa Essa Copa do Mundo vai ser o caos Vai ser uma das maiores vergonhas que o Brasil vai passar Na história... Na sua história pública do mundo Certo? Porque o povo lá de fora tá achando que essa Copa do Mundo vai ser boa Eu moro no Rio de Janeiro Vocês não tem ideia do estado dos nossos aeroportos Como isso aqui vai ser caótico Vocês podem ter certeza que durante a Copa do Mundo A Dilma vai dar feriado Em quase todos os jogos Quando tiver jogo de Copa é feriado É feriado o mês inteiro Porque não tem condição O Brasil não tem nenhuma condição de receber um evento desse tamanho Não tem Quem foi no Galeão, nosso aeroporto Viu a merda que aquele aeroporto tá Sabe muito bem que a gente não tem condição E por causa de merdinhas políticas A maior cidade do Brasil Que é São Paulo Vai ficar sem jogos da Copa do Mundo Esse é o Brasil, galera Esse é o Brasil Não vai ter Morumbi, Pacaembu, Parque Antártica Vários estádios Com condição de receber a Copa do Mundo Por causa de lixo político De merdinha política Não vai ter Aí vai ter lá o estado do Corinthians Lá em Itaquera Que não é na capital A maior cidade do Brasil não vai receber Que coisa maravilhosa O Brasil é uma delícia, né, cara? É uma delícia de Copa do Mundo que vai ser isso aqui Eu posso garantir pra vocês Eu vou comprar a Copa do Mundo de perto Eu vou ver todos os jogos Eu sou apaixonado por futebol Mas eu não sou cego Eu não sou idiota Pra não ver o que tá acontecendo Tá certo? E eu realmente acho que o futebol Como esporte E os jogadores Não tem nada a ver com isso Não é culpa deles Não é Realmente não é culpa deles É culpa dos filha da puta engravatado Que tão roubando o nosso dinheiro Que tão destruindo o nosso esporte Então não vem mandar ser de religião Cacete Porque eu amo futebol E eu não acho que tá legal Tá entendendo? Então eu não sei o que esperar Eu não sei o que vai acontecer Durante a Copa do Mundo Mas Sei lá, cara Eu Às vezes eu desejo Pra ter uma Copa do Mundo em paz Que nada aconteça Simplesmente seja a celebração do esporte O que deveria ser a Copa do Mundo Mas eu acho muito difícil isso acontecer É... E assim O Blatter e a FIFA Se você reparar Eles só tão indo Pra fazer Copa do Mundo Em país que aceita tudo que a FIFA faz Brasil é um deles Brasil Abriu as pernas pra FIFA A FIFA manda O Brasil obedece Manda o Brasil obedece É assim A FIFA faz o que quiser E não paga um real de imposto Não sei se sabem disso Mas a FIFA não paga um real de imposto E aí eles vão fazer na Rússia No Catar Em todos esses lugares aí Que eles podem fazer o que eles quiserem Vai lá fazer em Barcelona A Copa do Mundo Pra você ver se eles vão deixar Eles já tem estádios prontos lindos Eles não vão ficar cedendo a luxo de FIFA Então isso agora vai ser uma... E aí está reclamando Vai pro Brasil onde eles podem fazer o que eles querem E está reclamando Não tem que reclamar não Meu filho Veio aqui e sabia da merda que... Sabia da merda que você estava Não vai me dizer que o Blatter não sabia da merda que o Brasil estava Pelo amor de Deus Tá? Sabe? Muito bem E agora está reclamando Agora está chorando aí Então chora, pô Chora livre Palhaço Então galera Eu vou finalizar por aqui Comentem o que vocês acharam aí embaixo Clica no gostei Sejam de favoritos Essas coisas todas Mandem notícias pra mim Aqui no Twitter Ou no meu Twitter No meu Facebook Está aqui na descrição Sigam no Twitch Que eu vou fazer live lá Eu vou fazer live de esporte lá também Então sigam no Twitch Que eu vou fazer live lá Tá bom galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um vídeo Valeu!